Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Força de um Desejo, se inscreva no canal e ative o sininho porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha porque ele é super importante, vamos ao vídeo. Idalina e Alice estão conversando enquanto a Oliva está escondidinha ouvindo as duas cobrinhas e nisso Alice diz, Dona Idalina, ai eu não suporto mais, a senhora me desculpe, eu sei que o Abelardo é seu neto mas eu não suporto mais esses encontros com o Abelardo e a Idalina, eu imagino que seja chato mesmo e a Alice diz, e como? Ai Dona Idalina, a senhora precisa me ajudar a me aproximar o mais rápido possível do Inácio enquanto o Oliva está ouvindo tudo. E a Alice continua e diz, temos mesmo que esperar até a festa e a Idalina diz, claro, é a melhor oportunidade e a Alice diz, mas a festa nem foi marcada ainda e até lá, hein, eu faço o que? Enquanto eu sonho com o Inácio, continuo carregando fardo que é a corte do Abelardo com as suas declarações tolas e melosas Oliva fica chocada ouvindo a cobra nojenta da Alice falar aquilo para a cobra nojenta da Idalina Oliva corre e chama a Juliana e diz Juliana, quem é o Inácio? Como que é esse Inácio? E a Juliana diz, bom, o Inácio é irmão do Abelardo, é muito bonito Oliva diz, é esse Inácio que a Alice gosta é por esse Inácio que ela está apaixonada ela usa o Abelardo para se aproximar do Inácio e a Juliana diz, não, não, ela aceitou a corte do Abelardo e a Oliva diz, ela só está usando o Abelardo para se aproximar do Inácio é o Inácio que ela ama e a Juliana diz, não, você deve ter se confundido a Alice jamais faria isso, ela ama o Abelardo e a Oliva diz, quem está confuso é você aquela, ela é uma cobra, ela está usando o Abelardo para se aproximar do Inácio ela ama o Inácio bom, não sei porque eu estou me metendo nisso mas eu vou fazer de tudo para te ajudar vamos desmascarar a Alice e vou fazer você se aproximar do Abelardo Juliana fica super animada e diz, vai me ajudar mesmo? e a Oliva diz, claro que sim a Juliana diz, vamos agora lá em casa o Abelardo está lá e a Oliva diz, não, vamos à fazenda mais tarde agora eu preciso voltar na loja enquanto na casa do Mariano ele está examinando a perna do Abelardo e diz que apenas com exame superficial não tem como ter certeza onde a bala ficou alojada e diz que precisarão fazer outra cirurgia no Abelardo Abelardo diz que é uma perda de tempo e o Mariano diz, me dê essa chance se dê essa chance, meu amigo Inácio chega e diz, Mariano preciso da sua ajuda, um escravo do Ventura morreu estão tentando abafar o caso vão enterrar essa noite nas ruínas sem ninguém saber eu quero muito a sua ajuda vamos agora avisar o Trajano vamos desmascarar o Ventura todos precisam saber quem ele é vamos um escravo idoso apanhou até morrer ele pousando de liberal não, não e o Abelardo diz, eu vou com vocês e o Inácio diz, melhor não pode houver confronto melhor não, Abelardo e o Mariano diz, bom seu escravo irá ser enterrado apenas à noite temos tempo, Inácio vamos pensar no melhor modo de agir Inácio conta toda a história para o Mariano enquanto Abelardo fica chateado por não poder participar por causa de sua perna enquanto isso, Zumira sofre Jesus diz, por favor, me diga por que você está sofrendo me diga eu gosto tanto de você sou seu amigo gosto tanto do seu filho e a Zumira diz que tem uma outra filha a Marta Jesus diz, por favor, me conta tudo, Zumira eu quero te ajudar Zumira conta para o Jesus que o Clemente só para se vingar dela vendeu a Marta na verdade ele tinha vendido o Dário mas na hora de a Marta foi no lugar dele que o Clemente vendeu um filho dela só para se vingar Jesus fica chocado e diz que o Barão precisa saber que o Barão é uma pessoa boa e justa jamais permitiria uma coisa dessas e a Zumira diz que ele não pode contar para ninguém porque se não o Clemente vai dar um jeito de matar o Jesus ou matar ela Zumira está apavorada e mais tarde na cozinha Jesus está conversando com a Rosário com a Zumira e com Cristóvão e diz que eles não podem aceitar isso que eles têm que contar sim Zumira diz que não que não quer ver ninguém morrendo por causa dela e o Jesus diz você não pode ter medo disso Jesus conta uma história para a Zumira e diz que a melhor coisa que tem a fazer é contar tudo sim para o Barão que ele saberá o que fazer enquanto isso Esther vai passear pela vila para conhecer tudo e o Barão diz que não pode ir junto e o Leopoldo vai mostrar a cidade para Esther Esther diz que quer conhecer tudo e quando chegar conta o que achou para o Sobral e o Sobral diz que realmente precisa ficar na fazenda porque não sabe onde o Inácio e o Abelardo estão assim que Esther sai Jesus vai falar com o Sobral e diz Barão o senhor soube que foram vendidos uns escravos na sua ausência e o Barão diz sim infelizmente foi preciso e Jesus conta que o Clemente vendeu a filha da Zumira Henrique fica chocado e diz que não sabia disso que jamais permitiria uma coisa dessas nunca permitiria que tirasse um filho de uma mãe o Barão furioso diz por que a Zumira não me falou e Jesus diz ela ficou com medo com medo do Clemente Sobral diz vá agora chamar o Clemente agora imediatamente enquanto isso Higino vai até o jornal para falar com Bartolomeu e diz que adorou a reportagem que ficou exatamente perfeito que ficou fiel a cada palavra que ele disse e Bartolomeu diz que faz tudo direitinho faz tudo certinho e que nunca aumenta e nem diminui espera realmente que o Higino seja como ele falou e o Higino diz que sim que ele é exatamente o que ele falou que é uma pessoa boa íntegra não agradece o espaço no jornal do Bartolomeu Bartolomeu diz que fez aquilo porque é o trabalho dele e que o Higino não tem o porquê agradecer enquanto isso Alice está saindo da loja pela e diz precisamos conversar me encontre na casa do Trajano enquanto a Estéria e o Leopoldo chegam na loja da dona Idalina para a Estéria conhecer Idalina está mostrando uma blusa para a Estéria e diz eu acho que é muito sóbria para você não tem decote não sei se é o tipo de artigo que você usa para agradar o seu marido e a Estéria diz quando eu quero mesmo agradar o meu marido dona Idalina eu não uso coisa alguma apenas uma gotinha de perfume bem suave atrás da orelha e a Olivia dá risada Leopoldo puxa a Idalina num canto e diz viu bem feito você que provocou você que provocou e a Idalina diz ouviste o que disse essa mulher e o Leopoldo chega Idalina enquanto isso a Estéria continua olhando a loja Olivia se aproxima e diz ela mereceu a bruxa mereceu quer dizer me desculpe desculpe mas a velha mereceu eu não deveria estar dizendo isso ela é sogra do seu marido né e a Estéria diz eu acho que você foi precisa falou exatamente isso é evidente que aquela velha bruxa mereceu enquanto a Olivia vai mostrando as roupas para Estéria e a Estéria gosta da Olivia e a Olivia diz eu não tenho paciência para esse tipo de gente imagina só e a Estéria diz o que uma moça tão bonita e interessante como você está fazendo nessa loja é trabalhando para a dona Idalina bom eu moro na mesma casa que ela porque não tem outra opção e a Olivia diz que está trabalhando ali porque precisa Estéria pede desculpas pela indescrição e nisso Estéria pede que Olivia prove uma blusa porque ela está com muita roupa e será difícil tirar todo aquele vestido e nisso Estéria toca nas costas da Olivia Olivia se afasta tenta se esconder Estéria pede desculpas e a Olivia prova a blusa para Estéria Estéria gosta e assim que Estéria sai Olivia fica olhando assim pelo espelho para suas costas triste mais tarde Estéria se aproxima da Olivia e diz vai me visitar na fazenda mais tarde gostei muito de você vou gostar de ter com quem conversar e a Olivia diz que com certeza irá enquanto na casa do Mariano Mariano pega a arma e diz Inácio vamos Inácio diz dá tempo de passar no banco e buscar o Trajano Mariano quantos homens você acha que o Gino mandou levar o corpo e o Inácio eu não faço ideia mas com certeza estarão armados Mariano e Inácio saem armados da casa do Mariano bem na hora Olivia chega e diz Juliana venha venha comigo e a Juliana diz para onde e a Olivia diz para a fazenda para a fazenda do Abelardo vamos eu vou levar as roupas que a dona Esté comprou enquanto Abelardo está conversando com Alice e Abelardo diz Alice me diga uma coisa você gostaria que eu voltasse a cavulgar você cavulga tão bem você sente vontade de passear comigo você acha que eu deveria voltar a cavulgar Alice incomodada com a conversa do Abelardo diz para mim não faz a menor diferença enquanto Leopoldo leva Esté para conhecer o banqueiro Esté fica conversando e o Inácio chega com Mariano à procura do Trajano Inácio fica olhando Esté Esté olha para o Inácio Inácio nem a cumprimenta e nem se despede dela na hora que sai Esté fica triste enquanto isso Zumira E Rosário estão com medo que o Clemente faça alguma coisa porque o Jesus contou para o barão sobre a venda da Marta e Jesus diz que tem certeza que o Clemente não vai fazer nada porque o barão não irá permitir Enquanto isso a fofoqueira da Luzia vai dizer para o Clemente que acha que o barão já sabe que ele vendeu a Marta porque está o maior zum 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 na cozinha mas quando ela chega todos parem de falar que ela tem certeza que Jesus contou tudo para o barão Clemente fica furioso enquanto isso na fazenda do Higino Bárbara diz que está orgulhosa porque a reportagem que saiu do Higino no jornal é muito boa e que agora sim que eles entram na alta sociedade e nisso Higino diz é o momento mais propício Diva Diva se aproxima do Higino e conta para o Higino que está o maior zum 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 que todos já estão sabendo que ele matou um escravo e que vai enterrar o corpo às escondidas e que a fazenda do Sobral também todos já sabem e o Higino diz mas como assim tão rápido e a Diva diz que não sabe como mas que todos na fazenda do Sobral já sabem o que ele fez com o escravo Damião e Gino sai furioso enquanto isso a Estela e Leopoldo e Idalina chegam em casa Estela diz que vai descansar Leopoldo também e o Clemente faz sinal para a Idalina chama a Idalina num cantinho e diz que contaram para o barão sobre a venda da Marta filha da Zumira e que ele não sabe o que fazer e a Idalina diz deixe comigo deixe que eu resolvo tudo eu resolvo tudo enquanto isso a Olívia e a Juliana estão indo de charrete para a fazenda do barão para falar com a Abelardo e levar as compras da Estela e elas param nas ruínas e a Juliana conta que foi ali que o Abelardo levou um tiro e por isso que ele usa muletas elas descem da charrete ficam conversando ali dentro das ruínas e a Juliana diz que acha que foi o Higino que mandou o escravo atirar no Abelardo e a Olívia diz que pelo que ela ouviu falar ela tem certeza que foi exatamente o que aconteceu Juliana e Olívia veem o Vitório e outros homens ali com o corpo do Damião estão bebendo e falando que vão enterrar ali a noite as escondidas elas ficam morrendo de medo que eles as enxerguem ali e façam algo para elas não contar para ninguém elas estão com muito medo enquanto o Barão furioso chama o Clemente e pergunta por que ele vendeu a Marta porque é proibido vender crianças não se separa filho de uma mãe e o Clemente diz que a culpa não foi dele o Barão diz não acredito em você a Italina chega e diz que foi ela ela que decidiu porque não havia ninguém da família ela decidiu que ele não teve culpa enquanto nas ruínas Olívia e Juliana estão escondidinhas e Vitória e seus homens estão bebendo ali esperando o momento certo para enterrar o corpo de Damião Olívia diz que precisa ir até a charrete para esconder para eles não ver e a Juliana diz que vai me deixar sozinha aqui e a Olívia diz melhor separadas e vivas do que juntinhas e mortas e a Juliana diz tudo bem Juliana fica encolhidinha quietinha em um cantinho bem na hora Inácio e Mariano chegam Juliana pensa que os homens do Vitório se esconde fecha os olhos Mariano se aproxima e diz o que faz aqui e a Juliana diz o Vitório e seus homens estão ali e há um corpo de um escravo ali eles estão esperando anoitecer para enterrar Mariano diz para Juliana ficar ali quietinha Juliana pede por favor para ele não ir lá enfrentar aqueles homens Mariano e Inácio entram nas suínas e o Inácio diz Vitório onde você está seu covarde Inácio e Mariano estão armados e nisso Vitório e seus homens chegam ali em frente ao Mariano e o Inácio e eles começam a atirar eles ficam atirando Inácio e Mariano não são atingidos dois homens do Vitório são atingidos Olívia estava quase conseguindo tirar a charrete dali só que o cavalo assim que ouve os tiros se assusta saem disparada Olívia cai do cavalo se machuca enquanto isso o Inácio e o Mariano apontam uma arma para o Vitório e dizem que vão levar o corpo para a cidade para provar que o Higino maltrata os escravos Vitório vai para atirar no Inácio e o Higino chega bem na hora e se põe na frente diz o que está acontecendo aqui Inácio mostra o corpo do escravo e diz que vai levar para a cidade para mostrar a todos o que o Higino faz com os seus escravos e Higino finge não saber de nada finge estar surpreso e diz Vitório como você teve coragem de maltratar este homem coitado como que você fez isso e o Vitório diz mais e o Higino diz mais nenhuma palavra eu não permito isso como que você faz isso pelas minhas costas está demitido porque eu não posso ter um assassino trabalhando em minha fazenda e o Higino finge mente e o Inácio e o Mariano não acreditam no Higino mas o Higino fica ali firme mentindo e dizendo que não sabia daquilo enquanto na fazenda o barão está furioso com a Idalina e diz onde se viu separar filho de mãe e a Idalina diz não havia o que fazer aquela menina ninguém gostava nem a Helena gostava e ele só aceitava os outros escravos se a menina fosse junto aquela menininha ninguém suportava dissimulada falsa chata nem a Helena suportava e foi um alívio para a Zumira ter vendido aquela menina nem ela a suportava e o barão diz a Zumira estava de acordo com a venda da menina e a Idalina diz ela ficou abalada no começo mas já se acostumou se viu livre daquela menina Idalina mente mente e mente e pensa que o Sobral acredita em tudo que ela diz Sobral olha com ódio para a Idalina e diz o Clemente ia demitir por ter vendido a menina mas a senhora eu não posso demitir infelizmente não posso expulsar porque a minha vontade é pegar a senhora expulsar dessa fazenda expulsar daqui só não faço isso por causa do seu Leopoldo que eu gosto muito dele porque a senhora não tem onde cair morta só tem aquela lojinha que mal se mantém a vontade que eu tenho é de expulsá-la daqui agora agora e vou suportar apenas pelo seu Leopoldo mas não quero ouvir a sua voz não quero chegar perto da senhora eu não a suporto Barão está furioso e humilha nojenta da Idalina enquanto o Higino continua fingindo que não sabia da morte do Damião Higino diz vamos Vitória agora para a fazenda acertar as suas contas você não trabalha mais para mim Higino e Vitória saem largam o corpo do Damião lá e o Inácio diz ele pensa que engana quem com esse teatro quem que ele pensa que engana nem deu a mínima para o escravo largou aqui veja e nisso Inácio e Mariano fecham a carroça que havia o corpo do Damião e dizem que vão fazer um enterro decente para o Damião e a Juliana diz mas espere cadê a Olívia ela foi buscar a charrete onde a Olívia está Juliana começa a gritar Olívia Olívia enquanto a Idalina se aproxima do Clemente e diz essa foi por pouco você me deve essa mas o meu genro querido está com humor péssimo enquanto Juliana Inácio e Mariano estão à procura da Olívia enquanto a charrete caída ali e todos ficam gritando Olívia 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 Mariano vê a Olívia caída de longe corre para acudir Olívia acorda-se em que Mariano a pega nos braços e diz quem é você Mariano fica encantado olhando para a Olívia e o que vocês acharam hein gente qual é o seu personagem favorito e quem você menos gosta escreva nos comentários muito obrigada e fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?